Fala rapaziada, notícia boa pra todos vocês. Sabe aqueles itens da Hero Mart que você sempre quis ter rapaziada? Sepostura Cape, Darkon, Notchamod, mas desistiu de comprar pela demora de meses pra chegar no país, falta de suporte, não tem um cartão internacional? Seus problemas acabaram rapaziada, você que veio pelo canal do Álvaro pode estar entrando em contato com o Farofa pra adquirir a sua pelo preço original da loja. É isso mesmo rapaziada, o preço original da loja. E a pronta entrega ou em até 7 dias dependendo do estoque. Sem burocracia, pagou, levou, aceitamos cartões, boleto e pix. Clica no link que está na descrição do vídeo e reserve a sua agora. Sabe só pessoal, o Alvaro aqui com mais um vídeo no canal. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre algumas novidades do AQW, algumas mudanças que teve aí no evento dos A6 que chegou, o donate de A6. Enfim, antes de começar o vídeo peço pra você deixar o like, se inscreva no canal se for novo. Vamos pegar a meta de 100 likes, então deixa o like aí que é bastante importante pra divulgar o vídeo. E é isso, vamos lá para as novidades. Bom, a primeira novidade aqui é sobre o evento dos A6, né? A Lina acabou postando ontem que teve algumas mudanças, teve algumas mensagens aí de alguns jogadores, né? Bom, ela postou isso aqui ontem, né? Falando que teve uma alteração, tipo, no tempo de recebimento dos A6. No caso, antes, né? O jogador que recebeu o A6, pra estar recebendo novamente, demorava em cerca de 15 minutos pra estar recebendo. Agora ela alterou, né? Você recebendo aí uma quantidade de A6, você só vai poder receber novamente aí daqui a uma hora agora, né? Então isso é bom porque as pessoas que não ganharam, né? Vai ter mais chance de ganhar. E aproveita esse evento aí, né? Porque é por tempo limitado. É isso, vamos lá para a próxima novidade. Bom, e essa próxima novidade que é esse set, né? Que foi postado ontem. E bom, já veio vários sites desse artista, né? Bem nesse estilo aí. O que tá mudando aqui é mais a temática, né? Que no caso ainda tá lindo. Provavelmente possa vir esse mês, né? Eles possam encaixar aí no evento, né? Não sei, porque o cara acabou de postar isso aí, se não me engano, foi ontem. E bom, e o novo drop diário que está dando aí, eu não postei ontem. Foi anunciado ontem esse drop diário. No caso, tá dando duas houses, né? E alguns acessórios pra casa também. Lembrando aí, você só precisa estar aí nessa localização aqui e tá matando esse boys aqui, né? No caso. É bastante fácil, né? Matando algumas vezes lá. Deve ter jogadores lá também matando, né? Caso você não consiga matar sozinho, vai ter lá a ajuda de outros players, né? Bom, tem outro set aqui que a Lina acabou compartilhando, né? Provavelmente possa, assim, entrar no game, né? Quando a Lina, geralmente, quando compartilha, assim, o item. Provavelmente possa vir em um evento futuro aí no jogo, né? Basicamente esse é o vídeo, né? Mais tarde aí tem o Kibli, tem o Chess novo aí. Vocês aproveitem, tem vários vídeos do Chess eu explicando, mostrando aí como vai ser o Chess, né? Alguns itens que vai estar vindo aí, lembrando que vai ter item do Nougat, né? Criado por ele, então aproveita aí bem esse Chess. E se você conseguiu a CES aí nesse evento, né? Aproveita aí e gaste nesse Kibli que tá muito top mesmo. Vai ter item Nougat, vai ter vários tipos de itens aí que vocês vão poder obter nesse Chess, né? Então é isso, o vídeo do Chess aí tá no canal, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá bastante top. E esse é o vídeo, né? Espero que realmente tenha ajudado vocês aí. E se você gostou, deixa o like aí, vamos tentar bater a meta de 100 likes. E se inscreva se for novo, né? Já tamo quase pegando aí, 5k e 200. E é isso, se inscreva, valeu e falou! Tchau!